Olho para a chuva Olho para a chuva Tomara que eu não fico a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, trago meu vizinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, trago meu amor 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 Obrigado. 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 Obrigado.